No programa de hoje, o homem que vem mostrar que o Acre existe e está no mapa. Está presente, acompanhar de perto e ver a necessidade de cada um. Ninguém vai conseguir resolver tudo a noite por dia, mas pelo menos dá aqui uma palavra de esperança. Um engenheiro a serviço da política. Porque o nosso trabalho é para as pessoas. O governador do Estado do Acre, Gladysson Camelli. 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 Os caras falam tudo errado. Escreve errado, a gente vai ver errado. Você é Gladysson. Desculpa pelo Zuckerman. O Gladys escreveu o texto aí. Faz tudo errado aqui, é uma confusão danada. Como é que está o Acre? Graças a Deus, o nível das águas começaram a baixar, mas tivemos momentos críticos. Dos 22 municípios, para vocês terem uma ideia, 19 estavam em estado de emergência. Onde foi a segunda maior cheia dos últimos tempos. Teve municípios que foi a maior, como Brasileia, por exemplo, que 80% da cidade ficou debaixo d'água. E, infelizmente, são situações naturais que temos que conviver, unir os esforços e tentar diminuir o prejuízo causado pelas cheias à nossa população. Será que o Acre não tem ligação com o Brasil por ponte, né? Só tem ligação com a Guiana, né? E como é que está aquela ponte lá? Ainda tem que pagar dois pau para passar a ponte? Não, graças. Tem uma ponte lá para a Guiana. Fizeram a ponte, demorou. Não, aí já é... Não, você já é na parte lá de Roraima. Não, não, é lá para a Guiana Francesa, pô. É lá no Acre, não é que tem aquela... Hoje o Acre, graças a Deus, é todo o trabalho, inclusive do governo passado, federal, que nós, graças a Deus, conseguimos concluir as obras da ponte, que eu chamo particularmente, que toda a população sabe, do Rio Abunã, que é Rio Madeira, que liga o Acre aos demais estados da federação. E a Guiana, a Guiana Francesa. Aí já é uma situação mais lá para a outra parte do norte, lá do Rio Abunã, não é lá na tua terra. Não, não, não. O Acre aí é o estado que lutou para ser brasileiro, graças a Deus, de fato, isso, desde o governo Bolsonaro, a gente... Você é bolsonarista? Apoiei, sim. Lá, lá, tem 78%, né? Lá, tem 78%. 78%, né? 78%. Os votos lá foram Bolsonaro. E qual é, o Acre, o Acre, qual é o, o que que é a agricultura, o que que movimenta esse estado do Brasil? Rapidamente, é assim, teve uma política muito forte de florestania, tá, isso falando antes de 2018, eu fui eleito num discurso de deixar trabalhar quem quer trabalhar sem prejudicar o meio ambiente, com o discurso do agronegócio, que plantiu de soja e tal. E para falar em agronegócio, você não precisa desmatar, você não é obrigado a derrubar uma árvore. Respeitar o que está no novo Código Florestal Brasileiro. E qual era a grande situação que, eu atribuo muito isso, o sucesso do governo, do ex-presidente Bolsonaro, que teve uma aceitação muito boa nas últimas eleições, foi a conclusão das obras da ponte do Rio Madeira. Por quê? Porque o Acre ficou isolado em 2015. Para você ter uma ideia, até o leite era transportado via aéreo porque não tinha como chegar, porque a BR-364 não tinha a ponte e ficou submersa, devido ao alto nível das águas. Aí, então, houve um trabalho que, na época, o ministro de infraestrutura é o atual governador aqui de São Paulo, o Tarcísio. O Tarcísio. Isso, que foi na sua gestão que foi concluída essas obras da ponte do Rio Madeira. Ficou famosa essa história da ponte. Foi. Que, graças a esse empenho, realmente, o Estado não ficou mais isolado. Por mais que as pessoas digam que são 22 municípios, é um Estado pequeno, mas para você se deslocar de um município para outro, ou é via fluvial ou aéreo, determinada parte do ano. E o restante é pela BR-364, que nasce em Cruzeiro do Sul e chega até aqui o Mato Grosso. Ô, governador, eu estava confundindo com o Amapá. Estava confundindo com o Amapá. O Acre é onde tem Giparaná, não é? Não, Rondônia. Rondônia, bem legal. Eu estava observando, foi dito aqui uma questão sobre a coragem e o dinheiro. Achei interessante essa pauta. É porque a coragem, o brasileiro, ele precisa entender bem, o mesmo brasileiro que reside na região norte, com o mesmo brasileiro que reside aqui no sul e no sudeste. A diferença e a distância. Mas você sabe qual é o problema? O problema é que dessa região que a gente está falando, né? Do Amazonas, Acre, Roraima, Amapá e tal. Lá em cima. Quem decide é Brasília. Isso aí. Esse é que é o problema. Centralizado. É tudo centralizado em Brasília. Então, em Brasília, o cara... O ministro, o ministro que queimou a Amazônia lá, o Salles, quando ele veio aqui, ele nunca tinha pisado no Amazonas, virou ministro, foi lá, ele falou que não conhecia, eu fui lá conhecer. Então, quer dizer, isso aí tinha que ser uma coisa que... Isso deve atrapalhar muito a tua região, né? Não, com certeza. Exato. Por exemplo, às vezes nós mesmo, que somos gestores públicos, e nós sabemos que aquilo que está na Constituição, do juramento que nós fazemos, nós temos que prestar contas. Eu não posso comparar a agilidade de fazer uma obra aqui no sul e no sudeste, comparar com a realidade do Acre. Por exemplo, logística. Eu quero fazer, como governo federal, que se iniciou, a pista de uma base aérea que fica no menor município do estado, onde praticamente 80% da população, 90%, vou ser mais direto, da população é indígena, Santa Rosa do Purus, o menor município do Acre. Está fazendo uma pista de pouso lá, para você poder chegar, tem qualidade. Só que a logística de transportar o material tem que ser no inverno, nessa época, porque vai ser através de balsa, e para que no verão, e o nosso verão é curto, em torno de 90 a 100 dias por ano, possa-se iniciar as obras, já com o material estocado, porque no verão não tem como chegar. Seca? É seca o rio, não tem como chegar. Ô, governador, nessa questão que eu queria bater, como que faz para ter esse protagonismo do estado, porque assim, o que a gente sempre vê o governo federal levantando as questões é sempre o Nordeste, né? E o Norte a gente vê nas campanhas sempre meio esquecido, apesar de que, o que eles gostam de fazer? Pegar a pauta da população indígena e tudo mais. Como que você está trabalhando nessa questão para levantar o estado de vocês? Por exemplo, por volta hoje de 40%, em torno de 40%, hoje, a economia do estado se move a servidor público, tanto estadual, federal. Eu não poderia aqui, não queria estar aqui dizendo isso, mas eu tenho que falar a verdade e a realidade. Nós precisamos gerar emprego, são para mais de 27, 6 milhões de Amazônias que reside nessa nossa região. Aí, pauta ambiental? Tranquilo, sem nenhum problema. Na parte ambiental, foi que eu fiz questão de presenciar, de conhecer, porque é muito fácil eu vir aqui e falar uma coisa que eu nem conheço no presenciar. Lógico, tem que viver. Fui ver. É uma pauta mundial, só que nós temos que olhar para quem reside e vive, nas dificuldades, na logística, um sinal de celular que eu não posso comparar e dizer que é a mesma coisa de um sinal de internet lá no meu estado. É culpa do poder público? Aí eu não vou perder tempo. Eu vou dizer assim, não, então a responsabilidade é minha porque eu aceitei o desafio de ser governador. Mas o que nós precisamos, eu quero corrigir essas diferenças. Nós somos brasileiros. E o que nós estamos querendo? Nós estamos de frente para o Pacífico, pessoal. A infraestrutura está toda montada. E assim, se você pegar tudo que vem do Pacífico, descarregar ali no porto, um país que é fronteira conosco lá no Peru, por exemplo, só em tempo de logística você economizaria em termos de 10 dias, usando toda a infraestrutura que nós temos. Está lá. Que está lá. Temos incentivos fiscais. Só que aí precisa o quê? O Brasil entender que no Acre não vai prejudicar nenhum outro estado da federação, tendo um olhar diferenciado. Como Rondônia, que está ao lado. Roraima. Temos aí o Amazonas. Por exemplo, temos uma BR-319 que não é do Amazonas e nem pertence à Roraima. Pertence o quê? A todo o Brasil. Por exemplo, o Acreano, se quiser ir para o Amazonas, ou ele vai de avião, que a passagem hoje custa em torno, e eu estou falando por baixo aqui, em torno de 3 mil reais. Que isso? Caraca. Isso no tempo de 1 hora e 40 minutos de voo. Aí tem as promoções, assim, para você ir para os Estados Unidos, mil e poucos dólares. O difícil não é você ir para os Estados Unidos e pegar as promoções, é você chegar no local, ou aqui em São Paulo, ou para poder... Tem um ponto que é comum no Brasil. Se a gente pegar, eu estava olhando aqui os rankings, o Acre é um dos estados mais pobres do país, mais de 50% da população vive na pobreza, o rendimento médio das capitais, Rio Branco, também é super baixo. Aí a gente tem duas óticas de economia. Uma, diríamos, que é mais liberal, que fala assim, olha, cada região tem uma vocação. Então, algumas regiões do país vão ser ligadas ao agro, outras a turismo, outras podem estar geograficamente localizadas para ser um polo logístico e produzir a indústria, isso é o que é lá. Essa é uma visão. Outra visão é um pouco a visão mais de intervenção do Estado. No seguinte, assim, olha, a gente não consegue produzir aqui, então a gente tem que dar incentivos. Quando você fala em incentivos, significa o quê? Que os outros lugares, como São Paulo, como o sul do país, vai ter que pagar um imposto maior para beneficiar empresas lá. E fala assim, olha, não tem como esses caras concorrerem, se a gente não der dinheiro, vai dar um problema. Qual que é a sua visão? Pelo que eu entendi, você é um pouco mais protecionista. Você acha que o país precisa investir lá disso? Ou seja, a gente tem que sustentar os Estados do Norte. Não, eu já acho... Pergunta confusa. E longa. Não, longa e confusa. Começa com como. Como? Mas eu posso dar um exemplo? Sempre amo. Na prática. Por exemplo, quando eu assumi o governo em 2019, o CMS do querosene da aviação, para dar incentivo às empresas aéreas, inclusive a dar mais flexibilidade e mais oportunidade para que a gente possa ter o direito de vir, era 26%, 27%. Eu abaixei para 3%. Aí uma pergunta. A passagem não abaixou e eu vim conseguir voos diurnos. Nós viemos conseguir agora, recentemente. Porque senão era o seguinte, eu só para mim, eu tinha dois voos por dia da capital, Rio Branco, que sairia à noite, 22 horas, mais ou menos, solteria depois de 24 horas. Eu fiz um show lá, agora que eu lembrei, eu fiz um show em Rio Branco, quando eu tinha o pânico com aquelas perucas. O CD do CD. Eu fui lá para Rio Branco, agora que eu lembrei. E aí, cara, não tinha radar na época. Ele vai pelo Rio Madeira, o cara da Vare, puta, era a Vare, saímos de Manaus, a gente fez Manaus, Rio Branco. Você é dessa época? O cara, ele pegava, o cara, ele pegava, aí, porra, veio a aeromoça, tal, no avião. Aí o cara falou, não, não, eu vou seguindo o Rio Madeira. Eu vou seguindo o Rio Madeira, ele, no avião, ele vai seguindo o Rio Madeira, descia em Rio Branco. E lá tem aquele peixe, o tucunaré, puta que, mas, meu, espetacular, a gente ficou no hotel bom lá. O tucunaré é maravilhoso também. Costela de tambaqui com a farofa. É tanto que a farofa, a farinha de Cruzeiro do Sul, a melhor farinha do ar do Brasil, eu trouxe, estão deixando, tem aqui para vocês, é espetacular, para vocês degustarem. Mas é uma capital bacana, Rio Branco. Não, assim, gente, eu estou até aqui achando que você falou aqui da Varg, do Rio Madeira, tem várias histórias, é interessante, porque, realmente, o nosso Brasil, ele é muito grande. E, assim, é como eu te dei o exemplo, eu acho que eu respondi aqui a pergunta dele, o que é que precisamos, o quê? É a iniciativa privada acreditar e querer investir. Não é só ocupar o governo, o Estado de Direito. A infraestrutura está pronta, tem incentivos, te dei aqui um exemplo da questão de abaixar o ICMS, e o que nós precisamos é otimizar tudo isso. E não prejudica, tá? O Estado dele não pode virar concorrente de outro, até porque tem uns países andinos ali, que dá para você atender todo aquele mercado, que o Acre sozinho não consegue se não tiver os Estados ali do Norte unidos. Não, mas essa estrutura também, eu acredito, a falta de logística atrapalha um pouco o crime organizado, para tráfico de drogas, por isso que eles vão para o garimpo. Como é que está essa situação do crime organizado e como vocês estão combatendo esse... Primeiro é assim, a questão do problema garimpo lá conosco, nós não temos esse problema. O que é esse papel, governador? O cara está aqui, ele vai sortear. O cara está aqui, deixa aqui. O sorteio, ó. O fuzil está vendendo carro para ele. É rifa que eu vendi. Mas deixa eu ser concluído. Receita, estamos aqui. A receita, a nossa fronteira, ela é muito grande. Tem milhares e milhares de quilômetros e que é mata virgem. Então, o fator humano, somente o exército, as forças, ela não tem como cuidar sozinho se não tiver uma tecnologia de primeira mesmo para proteger as nossas fronteiras, aonde eu concordo que essa questão do contrabando, principalmente de drogas, é muito pelaquela região. Porque temos dois países, Peru e Bolívia, ali ao lado. É, Bolívia é produtor, né? Mas quem manda, quem manda nesse estado são as ONGs, né? Quem manda é a ONG Internacional, não é isso? Tem realmente aqui, eu tenho que ser muito sincero, tanto que o Congresso Nacional puxou esse debate. A CPI. Isso, a CPI das ONGs. Isso aí é um fato, tá? E que nós não temos que o quê? É por isso que eu digo, ter se olhar o especial para a Amazônia. Não é só falar de meio ambiente. Certo. A floresta está em pé. É. E eu, por exemplo, os compromissos que o Estado tem que fazer com a parte ambiental foi feito. Eu preciso gerar emprego e renda. Eu preciso diminuir as diferenças e criar oportunidades. E como é que nós vamos ficar? Falar na Amazônia e falar só meio ambiente? Sim. Não. Nós temos que olhar para quem é do homem, produtor rural que mora lá na zona rural e que precisa sim criar seus filhos. Eu lancei um programa lá na educação que estava se falando aqui e que concordo que a salvação é uma educação realmente exemplar. Foi, por exemplo, um programa do Prato Extra. Você mesmo aqui falou da questão da renda familiar, que isso não me conforta. Eu, como governador do Estado, que eu deito a minha cabeça num travesseiro e vejo que, poxa, dois salários mínimos é para mais de 60% da população. Então, mas ninguém está preocupado com o morador de lá. Não, mas é isso que eu estou dizendo. É esse que é o problema, porque, por exemplo, imagina que você mora na tua casa, você tem um mogno, você tem uma árvore lá que custa 10 mil euros. Se você cortar aquela árvore, você vai botar 10 mil euros no bolso. Para sobreviver. Você vai ficar lá recebendo uma bolsa, bolsa amor, da ONG, de não sei o que, que vai lá dar três. Se você der o balão, uma árvore dessa, você vai preso. Então, é isso aí. Então, é isso aí. Você ia fazer o quê? Eu ia cortar a árvore. Eu ia cortar a árvore. Eu ia cortar a árvore. Eu ia cortar uma hora e vender. Eu não vou cortar. E digo mais, um assunto que a gente não abordou, que você só passou a ser das ONGs, porque essas ONGs... Eu tenho que fazer o break. Espera aí que o Dedê está bravo. O pique. Dedê, você está muito bravo. Está cortando a árvore. Está cortando a árvore. É, mas isso aí que é o problema, pô. O cara vai ter que morar na miséria para sair uma foto bonita do Sebastião Salgado. Aí vai lá a porra do Sebastião Salgado. A árvore faz uma foto. O break, rapidamente, estamos aqui com o governador do Acre. Põe aí as redes sociais do governador, que é o Gladson Cameli. Gladson Cameli é o nosso governador aqui hoje. Estamos aqui batendo um papo com o pessoal do Norte do Brasil, que ele é nascido em Cruzeiro do Sul. O pai do Guilherme, galera. É isso aí. Vamos fazer o break. Vai lá, Reginaldo. Só para não ficar um buraco, Emiliano. Vamos falar das ONGs aí, porque isso é o assunto mais debatido. O que eu queria saber é o seguinte. Primeiro, qual é a sua relação efetiva com as ONGs? Não tem. Não, então pode falar no microfone que a gente continua ouvindo. Não, não tem. Não tem relação. E o que você acha quando vem essas narrativas, principalmente de fora? Porque tem muita corrupção. A gente não sabe se necessariamente o dinheiro doado chegam para as pessoas que moram lá. Realmente. E aqui, para benzar vocês, eu vou chamar esse debate. Tanto porque aí não é só o Poder Executivo Estadual que tem que debater isso. É toda uma sociedade, porque o Brasil pertence a todos os brasileiros. Exato. Se nós não cuidarmos desse diamante que é o país, quem é que vai cuidar? E aí, eu defendo sim. Só que o que acontece? Prioriza o meio ambiente. Não é porque você me viu numa aldeia indígena, que agora eu virei ambientalista. Não, porque a pergunta se que faz. Pergunte aos indígenas o que eles realmente acham, a grande maioria. Pergunte quem é contra a luz chegar lá. Pergunte quem é contra a infraestrutura chegar lá. Eles não são contras. É essa concepção que tem que ser mudada. Agora eu não estou falando pelo que eu ouço, pelo que eu converso. Eu já domino em aldeias, eu frequento. Está aí. Isso aí é um dos festivais. Eu criei o calendário dos festivais indígenas no Estado, justamente para a gente tentar aquecer a economia através do turismo. Do ecoturismo. Do ecoturismo. Não sou a favor do desmatamento. Sou a favor das pessoas que residem na Amazônia, que precisam da presença do Estado de Direito. Agora, sozinho eu vou conseguir? Não, também não vou jogar o que é de minha responsabilidade e querer arrumar culpado. O que nós precisamos é ter esse debate aqui, que mais ou menos eu agradeço essa oportunidade aqui da nossa Jovem Pan, porque é um momento ímpar para nós, para que a gente poder ter esse olhar. Sou realmente a favor dos questionamentos. Eu sou questionado e não tenho um problema para isso. Mas quando questionam, o que acontece? Não, por exemplo, um dos órgãos de controle, todo gestor público hoje está pronto para ser investigado pelos órgãos de controle, por qualquer situação jurídica. E eu estou pronto para responder tudo, sem nenhum problema. O governo não pode assumir esse papel? É parte do governo federal. Então, não precisa ter a ONG. Você concorda? Não, eu concordo. Inclusive, nós precisamos... Uma coisa que foi falada aqui, eu estava ouvindo na antessala. Extrema direita e extrema esquerda. O que é o extremismo? O que é que realmente, de fato, é isso? Nós precisamos ser bem objetivos. O que nós temos que fazer é dar uma resposta. E você foi curto, grosso e objetivo. O Brasil pertence ao Brasil. O Brasil tem várias situações que precisam ser resolvidas. Aí fica essa questão. Nós não podemos realmente abrir mão da nossa soberania. Isso que eu estou falando aqui é minha posição. Mas é o que foi vendido. Porque esse negócio de ONG começou lá com o Fernando Henrique. Com a mulher do Fernando Henrique. Como é que se chamava? Indo para a França. Indo para a França. Indo para a França. Indo para a França. Aqueles encontros na França. E tinha os franceses. Aí os franceses. Faz o cheque. Os brasileiros são muito atrasados. Eles não conseguem cuidar da Amazônia. Deixa que eu cuido. Deixa que a gente cuida. Aí começaram a cuidar. Uma ONG. Se a gente fizer uma ONG. Faço eu. Você, governador, que vai lá cozinha. O bate o boom. Nós vamos para a Europa. Enchemos o rabo de dinheiro. Dividimos entre a gente. Você não tem que dar satisfação para ninguém. Esses caras, eles ganham muita. Mas é muito dinheiro às custas dos índios que estão lá. Da população pobre. Esses caras racham. Ia falar uma coisa, mas não vou falar. Porque é muito feio. Sim. Mas entendemos. Eles racham de ganhar dinheiro com o povo pobre da Amazônia. Em nome da preservação da Amazônia. Exato. Eu acho uma sacanagem, governador. Eu acho uma sacanagem o que essas ONGs fazem. Eu queria até dar aqui um exemplo. Nós temos um problema muito grande com a regularização fundiária. Que praticamente, para mais de 70% da exterração da União. Estou com o problema de construir unidades habitacionais. Porque o Estado não tem terra. Já é difícil você, às vezes, fazer uma unidade. E entrar nos pré-requisitos. Por exemplo, do Minha Casa Minha Vida. E o Estado, às vezes, muitos Estados. Não é só o Acre, tá? Que eu estou falando. Os Estados da região norte ali. Os pequenos, principalmente. Precisa-se de ter terras. E nós estamos fazendo uma ação. Que, inclusive, com a presença do Poder Judiciário. Que é o CNJ. Para regularizar essas terras. E nós podemos, por exemplo. Dar o título de terra. Para quem tem a sua residência. E que não tem esse documento. Então, esse debate. Ele é muito salutar mesmo. Inclusive, tem um senador nosso. Que faz parte. Que é o senador Márcio Bittar. Da CPI das ONGs. Da que foi debatido. E as coisas não precisam muito. Criar muita dúvida. É só você observar um pouco a história. E que esse debate volta-se sempre nessa pauta. E foi falado, inclusive, que concordo. Não podemos politizar toda uma situação. Onde envolve vida das pessoas. O poder público tem que dar resposta. E a qual eu me incluo como representante. Como governador de estado. Nessa pauta. Não estou dizendo que aqui. A responsabilidade é de A ou de B. Eu tenho as minhas responsabilidades. Que nós precisamos agir. Lá não tem tempo para muita frescura, né? Não tem tempo para frescura. E um dia de chuva lá no Acre. Que passou três dias. Com a capital inundada. Só para você ter uma ideia. E aí é onde entram sempre essas pausas. Essas discussões. E o tempo está passando. E que a gente não pode perder tempo. Esse é o Rio Madeira? Isso aí é... Aqui é o Rio Acre. Rio Acre. Isso. É muito rio, né, governador? Por exemplo, a região... Aqui é a nossa capit... Não, aí é Brasileia, sim. Aqui é Brasileia. No Rio Acre mesmo. Que faz fronteira com a Bolívia. Tá? Que é uma das cidades mais prejudicadas. Que foi Brasileia. Olha isso. Quantos habitantes tem Brasileia? Brasileia tem em torno aí praticamente quase 60 mil habitantes. 50 mil, 60 mil habitantes. Que faz fronteira com a Bolívia. Que é Cobirra. Caramba. Que é a parte baixa das cidades. Que nós vamos... Inclusive eu tenho uma reunião quarta-feira no Ministério da Integração e das cidades para nós tratarmos de pegar toda a estrutura e começar a construir unidades habitacionais na parte alta. Porque senão daqui a pouco, ano que vem, volta a mesma história novamente. O El Ninho desse ano foi muito pesado, né? Não, o calor lá... Já teve outra inundação? Ou é sempre corriqueiro? Não. De Brasileia, por exemplo, essa foi a maior de todos os tempos. Rio Branco já não. Mas Brasileia foi isso. Foi a maior questão, um grande prejuízo. E a gente está numa parceria de unidade aí, o Poder Executivo Municipal, Estadual e Federal, juntamente com os parlamentares, a bancada federal, para a gente poder fazer uma ação. Porque senão, ano que vem, essa história vai se repetir novamente. E como é que eu disse? Tempo salva a vida. E o que você precisa? Você precisa de grana, né? Precisa de dinheiro do Lula, né? Oi, Lula, ajuda lá o... Libera a verba, pô. Mas assim, eu estou indo quarta-feira para Brasília. Já tenho audiências marcadas. O próprio presidente da República e o vice-presidente já se colocaram à disposição. E agora nós temos que diminuir o discurso e aumentar a execução. Caramba, a natureza não é brincar. Tem uma outra treta, né? Os refugiados ainda também, da Venezuela. Não só vai para o Acre também. É Bolívia lá, né? Mas sai do Peru e vai para lá também. Isso, mas o grande problema de refugiados foi os haitianos. Foi naquele período da pandemia mesmo. Foi um dos problemas que nós enfrentamos, inclusive. E venezuelanos, mas diminuiu muito. Hoje essa questão dos refugiados é mais o estado de Roraima. Sim. Que onde tem o maior número de refugiados é lá em Roraima. É porque é longe. E você vai para o Peru em 2020, 2021, 2022, você me corrige. Foi. Não, é verdade. Não, não. Sim, sim. Não, não. Não, faz tempo. Não, valeu a Venezuela, mas eu trouxe só a informação. A Venezuela tinha muita imigração. A Venezuela. Tinha. Em Roraima. Tinha em Roraima, mas no Águia também. Roraima que está lá em Roraima. Agora ele estava falando que é dos haitianos. Não sabia, mas está bom. Mas eu também tinha muita informação. Não, mas é... Correta minha informação. Correta. Aprendeu o bolão. Aprendeu o bolão. Ah, tá. Essa aí. E sobre a questão do... Segurei o bolão. Sobre a questão do fórum dos governadores da Amazônia Legal, como é que é essa questão? E qual é a diferença desse fórum dos governadores para as ONGs? Ou, por exemplo, uma situação muito prática e objetiva. Isso foi citado. E eu, como era parlamentar, quando eu era parlamentar senador, e eu sempre questionei isso para as bancadas do Norte. Por que a gente não utilizava o mesmo modelo que o Nordeste fazia? Um estado do Norte tinha algum problema, todos se uniam e faziam pressão ao governo federal para que aquele problema fosse resolvido. E nós do Acre adotamos esse mesmo processo. Isso é um rodízio, que ano passado o último foi feito no Amazonas, final de novembro, início de dezembro, mais ou menos, que agora é a vez do Acre sediar esse fórum, que é para discutir as pautas de toda a região, inclusive de cada estado, para que a gente possa, além de convocar nossas bancadas de parlamentares federais e cobrar do próprio governo federal uma ajuda e uma atenção. Uma das pautas vai ser regularização fundiária, a questão ambiental, porque vai ter a COP no Pará, passando essa na próxima. E a gente precisa realmente achar essas soluções para que a gente vença esses desafios. O que é que eu não quero e o que é que eu não faço, deixando isso muito bem claro, e quem me conhece do meu estado sabe o que eu estou dizendo. É politizar a situação. Perfeito. A minha prioridade qual é? Criar condições para um desenvolvimento do estado. E esse desenvolvimento tem que ser como? Bom, mas as normas são claras, objetivas. Falaram uma situação, inclusive aqui no Pânico, eu fiquei muito atento aqui a toda a... Aqui fala muita besteira, para desconsiderar. Mas tudo pelo menos, perdendo tempo. Eu já aqui, dando a minha opinião particular como brasileiro que sou. Boa. Eu gostei das pautas. Por exemplo, você falou a diferença de quanto custa um brasileiro comparando com um americano. Sim. Por que é que o nosso Brasil, com a dimensão que ele é, as potencialidades que tem, está certo? Não diminui a burocracia. Sim. E aí, não é eu... Porque é interessante a burocracia. Gera muito dinheiro. Exato. Quando o cara coloca a burocracia, ele vai ganhar um lugar. Mas aí, por isso que algumas situações de diferenças de famílias que passam fome, está grande. O meu maior problema... Eu recebo em torno de vários recados, pedidos no meu WhatsApp, por exemplo. O pessoal pedindo emprego. Pedindo emprego, pedindo condições, ajudas. E aí, o que é que eu fico observando? Sozinho, ninguém vai resolver nada se não tiver uma ação. E aí, cabe a nós mesmo, políticos. Aí, eu não estou dizendo... E por isso, esse debate que vocês estão fazendo aqui, ele é salutar mesmo. Eu acredito que eu deixei a minha posição aqui sobre as perguntas, por exemplo. Minha posição sobre a Amazônia e sobre as ONGs. Isso é fato. O Estado brasileiro, ele que tem que ter a autonomia e a soberania do país. Mas eu acho que, por exemplo, se você é um produtor... Vamos imaginar que você é um produtor no norte do Brasil. Para você escoar a sua produção... É difícil. É um inferno. Por quê? Porque quem decide é Brasília. E Brasília, quem vai fazer a decisão, nem conhece. Nunca foi lá. Nunca nem conhece. E se não interessar a pauta, se a pauta não for pra... É igual a gente. É igual nós aqui, que nem sabe direito onde é um, onde é outro. Quem sabe lá é quem vive. É o povo que está lá. É isso aí. Então, me permita eu dar dois exemplos, rapidamente. Tem uma obra que está sendo construída. Eu fui questionado pelo TCU, o Tribunal de Contas da União, sobre o valor da pedra. Só que isso aí, eu aproveito e quero até parabenizar os órgãos de fiscalização, porque agora eles estão saindo e visitando a realidade de cada Estado. A pedra que vai, por exemplo, pra mim, construir uma estrada ou uma pista de pouso em qualquer município do Acre, ela não tem no Acre. Tem que vir de Rondônia. E pra chegar? Isso é pra mais de 600 quilômetros, mais ou menos. O valor da logística, né? Da logística, o frete do metro, de quanto é que vai custar. Então, isso aí, às vezes, pra quem não está lá, que não conhece a realidade, aí fica sem entender. Exatamente. E eu queria só aqui dizer um detalhe, que eu não consegui concluir. Eu lancei um programa, Prato Extra, pra todas as redes estaduais de ensino, pra criança, que não só faz aquele lanche de manhã, mas antes de ir pra casa, na hora de manhã, tá aqui até as fotos, ou à tarde, ele possa ter um prato de comida, ou almoçar, ou no final do dia, já sair, jantar, né? Tem municípios que eu ainda não consegui chegar com esse programa, porque no município a logística e não tem fornecedor que entregue as verdadeiras comidas que precisa. Aí eu adotei pra comprar de toda a população da zona rural, o pequeno produtor, né? Que é aquele que planta, pra ele fornecer pro Estado, que graças a Deus estamos conseguindo avançar, e a nossa meta é agora, nesse primeiro semestre, conseguir atender 100% das escolas estaduais do nosso Estado. Boa! Notícia boa, né, o governador? Pô, quero agradecer, quero aproveitar e mandar um grande abraço pra nossa audiência no norte do Brasil. Muito legal, lá. Tem muita audiência lá. Manaus também, acompanha muita gente. Lá, o Wilson Lima, o meu colega governador, o coronel Marcos Rocha, que é de Rondônia também. Rondônia, Roraima. Denário de Roraima, é o de Barbalho do Pará. E vamos estar todos juntos, dia 11, 12, em Uber aqui, aproveitar e convidá-los. Boa! Para Barriouac. Queremos aqueles tambaqui, ó. Aquela costela de tambaqui, ó. Parece um frango, uma delícia. O peixe parece um dinossauro. É uma delícia, é isso. É uma costela também aqui, ó. Agora sim, governo do Acre. Presente. O que temos aí, vamos abrir. Ah, tá, deixa eu te falar aí. Isso aqui é a farinha de Cruzeiro do Sul. Eu adoro o Pirão do Pará. Opa, aí sim, hein. Farinha de mandioca. Farinha do índio. Tá aqui, ó. Isso é farinha de verdade? É só pra mim. O tema traz pra todo mundo. Não, vai ser pra todos vocês. Deixa eu ver o que é isso aqui, governador. Você quer uma camisa? Fez errado. É que não cabe você. Ah, claro. Medinacre, que é uma marca que... É uma marca aqui, ó. Agora, eu quero te mostrar aqui pra vocês. Essa aqui é um serviço de machataria. E tem castanha. Puta, castanha. Castanha abre agora, porque eu tô morrendo de fome. Castanha é do Brasil. Não, essa aqui é verdade. Se você... Quem... Aqui, por exemplo... Quer que eu abra? Abre aí, Zuzu. Abre uma surpresa. É... No terminal 3 do embarque internacional do aeroporto de Guarulhos, tem lá pra vender isso aqui. Você vai verificar. É uma peça. Ó. Arte. Ó lá. Da Amazônia. Made inacre. Eu gostei da camiseta. Olha só aqui, bacana. Aqui, ó. Made inacre. Ainda duvida que ele existe? Ó. Ah, maravilhoso. É maravilhoso. E é o único estado que lutou pra ser brasileiro. Pessoal, agradeço de coração a todos vocês. Estão convidados pra conhecer o nosso estado. Gratidão de coração. Boa. Governador, muito obrigado. É um prazer receber aqui o pessoal. A gente gosta mesmo. Ó. Muito legal, hein? Muito legal. Seria o Samick. É, me lembrei aqui da Varig. Do quê? Da Varig? Do voo sobre... Chegou, fiquei rindo aqui, mas é porque me passou um filme. Por quê? Por quê? Tem umas coisas que você tem que procurar saber o que é ser piloto na Amazônia. Não é fácil. Nossa, meu. Valeu. Boa. Aqueles monomotor como... Valeu. Obrigado, viu, governador. Valeu. Muito bem. Ó, eu vou passar aqui a rede do governador. Tá aí pra você, ó. Arroba Gladson Camelli é o endereço do governador.